Música Um morenão, como há muito tempo não se via, milhares de pessoas foram ver a partida entre Misto e Corinthians pela Copa do Brasil. O resultado do jogo desclassificou o time de Três Lagoas e fez a festa dos torcedores do Timó. Em pleno Mato Grosso do Sul, o morenão foi palco da fiel corintiana. Mesmo em menor número, a torcida do Misto estava confiante. Nas equibancadas, muitos corações divididos. Torço pelo Corinthians, mas eu acho que a gente tem que vestirar o que é nosso, principalmente por ser Mato Grosso do Sul. Somos minoria, mas futebol, a gente só sabe depois que termina nos 90 minutos, né? Eu sou corintiana, mas antes de ser corintiana eu nasci em Três Lagoas, então antes de ser corintiana eu sou mistense. Até porque o Corinthians ganhou muitos títulos, né? O primeiro lance de perigo foi no misto, mas o atacante Odilei perdeu a chance. O zagueiro Chicão chutou bonito, mas Alexandre fez a primeira de muitas boas defesas do jogo. Poucas oportunidades na primeira etapa, entre elas, Souza acertou a trave aos 39 minutos. Enfrentando a torcida e o favoritismo, o representante de Mato Grosso do Sul se comportou bem no primeiro tempo e o jogo terminou em 0 a 0. Esta é a segunda vez que o time do Mato Grosso do Sul se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. Até agora, o misto de Três Lagoas continua vivo na competição. Para garantir o jogo de volta contra o Corinthians, não pode perder por dois gols ou mais de diferença. Está ótimo, jogando com um time grande que nem o Corinthians, né? Está representando bem. E aí, qual que é o palpite para o jogo? Eu acho que vai ficar os 2 a 1 para o misto, né? Vai ser 2 a 0 para o Corinthians. 2 a 0 para o Corinthians. E o corintiano, apaixonado, acertou o resultado. Aos 4 minutos, no lance duvidoso, Souza é derrubado por Rafael dentro da área. Pênalti para o Corinthians. Chicão, com a paradinha, cobrou e abriu o placar. Logo após o gol, Vinícius é expulso. Com o jogador a menos, o misto não ameaçou o Corinthians, que desperdiçou muitas oportunidades. Jorge Henrique, que fez grande partida, chuta no canto. Mas o goleiro Alexandre faz outra boa defesa. Somente aos 35 minutos, numa troca de passes, a bola chega até André Santos. Ele ajeita e de fora da área, acerta o chute. Final com o Corinthians, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil 2. Misto de Três Lagoas, eliminado 0. Acho que valeu a pena pela festa, né? O jogo foi, como disse meus amigos, são dois mistos. O misto do Corinthians e o misto de Três Lagoas. Mas a gente veio para prestigiar um evento importante para o nosso estado. Enquanto o torcedor comemorava, os dirigentes do misto faziam críticas à arbitragem. Pelo que dissem os canais de televisão, não houve pênalti, né? Então, acho que o juiz foi muito rigoroso com nós. Se for nivelar de jogador para jogador, nós fomos muito bem, nós conseguimos um bom resultado. Bom, o importante é que a festa foi bonita, o misto se apresentou muito bem, o Alexandre, o goleiro, se destacou aí no jogo. Isso é importante. E o Corinthians deve enfrentar o Atlético Paranaense ou o ABC do Rio Grande do Norte pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E por causa do jogo de ontem à noite, a partida entre o misto e o Itaporã pelo campeonato estadual marcada para hoje foi transferida para o próximo dia 21 de abril.